O top está chegando aí, tá vendo? Peguei mais aqui, ó, bora! Peguei mais aqui, ó! 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 Peguei mais! Peguei mais aqui, ó! 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 E aí, ó! Peguei mais aqui, 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 ó! E aí, Rui! Não, tá faltando! Não, tá faltando! Tá faltando! Tá faltando! Tá faltando! Tá faltando! Não era um, então, como é esse mineral! Eu tenho um resultado, é... mais prático militar em termos de posição, em termos de posição, no América Latina, é... Entrando dentro! Não era isso? Mas vai! Vai, vai! 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 Pergunta! Tick! 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 Amém. Amém.